Vamos passar o rio Não vou dar rabo de saudade, eu vou morrer Vamos passar o rio, pro outro lado de lá Minha mãe brigou comigo, porque eu estava paqueirando Quanto mais se ela visse, nós juntinhos se deixamos Vamos passar o rio, pro outro lado de lá Vamos passar o rio, pro outro lado de lá Vamos passar o rio, pro outro lado de lá Vamos passar o rio, pro outro lado de lá Lá no pé de Juazeiro, onde a gente se encontrava Você fez um juramento, que comigo se casava Vamos passar o rio, pro outro lado de lá Vamos passar o rio, pro outro lado de lá Vamos passar o rio, pro outro lado de lá Vamos passar o rio, pro outro lado de lá Meu bem me viu conversando, com o vizinho aqui do lado Já pensou se ele soubesse, que ele é meu namorado Vamos passar o rio, pro outro lado de lá Vamos passar o rio, pro outro lado de lá Amém.